Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero mais viver sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero mais viver sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero mais viver sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero mais viver sozinho Porque tudo está contra mim Porque tudo está contra mim E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL